Recording Residentes aqui da Flórida Beleza, estou exatamente Em Sun Peach Vim aqui assistir Vim dar uma volta nesse lugar maravilhoso Estou na beira da praia O Yacht Club é aqui no canto E Está tendo Fórmula Indy Quer dizer, acabou agora Um dos carros Bateu Acabou a brincadeirinha Ali é o Yacht Club Onde eu estou olhando Na frente, ali na frente É onde teve a corrida Lá na frente Está fechado É onde teve a corrida Muito lindo isso aqui, bicho Pelo amor de Deus Os bares Todo mundo bem Tranquilo Visual diferente Totalmente diferente, né galera Vocês acostumados comigo lá em Atlanta E agora Andando por Esses coqueiros Essas palmeiras Lindas Isso aqui é um cinema Entrada do cinema, bicho Aí dentro Aí tem vários shoppizinhos É massa Muito bonito Isso aqui é o centro De St. Pete St. Petersburg Dar uma volta com vocês Aqui nos quarteirões A igreja católica A igreja católica Queira A igreja católica Àsora Arqueira católica Tudo muito bonito, bicho Eu amo a Flórida, velho Pelo amor de Deus Graças a Deus eu consegui Ter coragem Foi mais coragem E deixar Atlanta Não tô cuspindo no prato que comi Muitos anos em Atlanta Atlanta é uma cidade bonita também Mas Não me pertencia Eu tava em consideração A amigos Tinha muitos amigos Tenho né, não deixei de tê-los Mas A gente vai curtir outra coisa agora Outra vibe Vai ser outra pegada Outra pegada Aí na frente é onde eles estavam correndo Entendeu Por isso que a polícia tá ali Bloqueando Que é um circuito de rua É, deu uma esfriadinha Até aqui na Flórida Tá ficando frio galera Tá ficando frio galera E aos pouquinhos eu vou voltando a fazer os vídeos Eu quero que vocês me dêem paciência Por favor Tenham paciência aí Porque toda mudança Eu levei muito tempo Pra eu trabalhando E resolvendo o problema De Transferir Companhia pra cá E arrumar trabalho aqui E tudo mais Então Por isso Esse tempo meu Aí no canal É Tem Muitos Vídeos Pra mim fazer Por dentro da garagem Alguns vídeos Muitos não Mas alguns vídeos Porque Palhaço Então O sinal tava aberto pra mim Ele tinha que parar É Aos pouquinhos eu vou voltando Lá a garagem A minha garagem Da casa onde eu tô morando Tá muito bagunçada Tem móveis Tudo Desorganizado Eu vou levar um tempo ainda Pra organizar tudo E logo que tiver tudo organizado Como eu quero Eu vou voltando os vídeos devagarzinho Beleza Aí eu vou ficar fazendo o vídeo aí De um rolezinho Ou outro Um rolezinho E a gente vai fazendo Beleza Então fica aí Então fica aí comigo Vamos Voltando aos pouquinhos Ela entrou de qualquer jeito Né fia Vou dar uma paradinha aqui pra encerrar E pedir agradecimento a vocês E dar um alô Beleza Valeu galera Até o próximo vídeo Espero que vocês Me perdoem pela ausência Valeu Até mais Fica aí com São Petersburgo Tchau Tchau